Vamos ver a moçada agora cantando com a gente aí Música que representa o nosso Rio Grande Que fala da nossa liberdade Da nossa história Eu quero ver todo o Porto Alegre cantando com o roteio aí Essa aqui é uma das páginas musicais Que se torna imortal na boca do povo Porque defende a bravura do nosso povo Então vamos lá moçada Quero ver vocês aí Com gritos de liberdade E dali, 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 tchamame Quero ver as mãos, mãe moçada Vou segurar as mãos, tchamame E quando tiram o mundo a venta Busca o lugar E deixam os debatóis Os faíscas são o tempo O brato, o terrinho do puro, o ferrador No par de cascos, o leitor, o arrebento Ele é o privador da pampa Abriu-se a sua valentina Marcando fronteiras, provou-me alta Livrando os nascês da campa Na venta, me arroz quenta Branchando a daga, gritos de liberta Vento, cavalo, peão Quero ver a moçada juntando aí Marcas de castos no chão Trampeira sem marcação Canta Porto Alegre Nossa ideia é o meu brinco É um brano de um grito de liberdade Pelo nosso povo no par Que o Brasil todo escute essa marquinha É em noites que um minhão assusta os cavalos Escuta o tropeio do centro aos posteiros Calmas, charruas, cavalo e um cruxia Guardando as fronteiras do sul Brasileiro, Brasileiro Pelão de valor na pampa Na pilxa, soba, ganho tiras Marcando fronteiras, provou-me alta Livrando os nascês da campa Na venta, me arroz quenta Pranchando a inveja Gritos de liberta Vento, cavalo, peão Marcas de castos no chão Fronteiras em marcação Nosso ideal Nosso ideal, meu brinco Vento, cavalo, pião Vento, cavalo, pião Fronteira sem marcação Qual é a nossa ideal, moça? Fronteira sem marcação Vento, cavalo, pião Marcas e traços no chão Fronteira sem marcação Nossa ideal, meu encanto Valeu, pô, valeu! Mais um brilhinho, levante nosso ovo aí! Valeu! Tchau!